Música Superior Tribunal de Justiça vai julgar repetitivo sobre início do prazo para quitação da dívida em ações de busca e apreensão. A segunda sessão do STJ afetou ao rito dos repetitivos, recurso especial de relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira. A questão foi cadastrada como tema 1.279 e tem como objetivo a fixação do termo inicial da fluência do prazo para quitação integral da dívida nas ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, nos termos do artigo 3º, parágrafo 1º do Decreto-Lei 911, de 1969. De acordo com o ministro Antônio Carlos Ferreira, o STJ tem decidido reiteradamente que o prazo para purgação da mora, ou seja, para regularização da dívida, começa com a execução da liminar de busca e apreensão. Mas segundo o ministro, apesar do entendimento consolidado, a Corte Superior tem recebido diversos recursos em razão de divergência nos tribunais de segundo grau. Um levantamento na base de jurisprudência do STJ localizou 25 acórdãos e mais de 1.500 decisões monocráticas envolvendo a mesma questão jurídica. Até o julgamento do repetitivo, a segunda sessão determinou a suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial sobre a mesma controvérsia que tramitam na segunda instância e no STJ. Legenda Adriana Zanotto